Olá, bem-vindos a Tamaza e ao 28º episódio. Vamos comprar algumas coisas no arsenal. Deixa eu ver, eu tenho três personagens. Então eu quero um véu para a Tina. Um bloco que não pode ter, beleza. Então um escudo para a Tina. Três togas de Gaia. Isso é caro! Muito caro! Mas absorve terra. Então para mim vale muito a pena. Arma última. Quebradora. Não lembro porque a Atman Weapon fica assim. Não, tudo bem. Deixa eu vender algumas coisas. Aliás, deixa eu arrumar isso aqui. Vender algumas coisas. Tá. Na quebradora eu não vendo. Espada Bastarda eu vendo. Não precisa de uma grande espada eu vendo. Espada de gelos eu não vendo. Relâmpago eu não vendo. Lança de Miflu eu vendo. Quinti. Vendo uma. Eu tenho uma Kazakiri. Crescente, longo alcance. Eu vou comprar outras coisas. Eu vou comprar dois para o Loki. Olha o Falcão. É mais ou menos bom vender tudo, né? Vênus não aumenta. Olha o Falcão. Não alcança. Então eu vou comprar dois para o Loki. Olha o Falcão. Deixa eu achar muscadoras. Espada de fogo. Uau, gente de fora. Puxa, olha só. Espres? Que raios é isso? São animais que falam com velhote na ponta da cidade. Por algum motivo estranho, o dono da estalagem não gosta de gente de fora. Gente de fora. São 1.500 gil por noite. Nem... Fodada. Ela realmente não gosta assim. Cadê a loja de relíquias? Tem uma Fazenda de Casa do Ancião. Não, esse aqui sim. Bem-vindos, bem-vindos. Magia? O que é isso? Tem alguma coisa estranha na cidade. Você percebe pela música. Peraí, tem alguma coisa? Não. Beleza. Eu quero ir na loja de relíquias mesmo. A loja de relíquias parece legal, cara. A loja de relíquias. Ah, não podes entrar. Ali achei. Droga. Mudando horas assim, ou enfalhando miserávelmente. Ah, você tem brinco, eles na Hermes, que é legal. Usa turbo, né? Reflector. Usa reflete de cinto negro. Que é bom, a 100%. Bota de dragão. Ah, não. Não é tão boa assim. Reflector, Hermes... Não. Ah, é verdade. Eu posso dar alguma coisa pro Shadow assim. Não dê uma Lovagange, não dê coisa muito boa assim pro Shadow. Mas dê algumas coisinhas. Ah, tipo... Sei lá. Não, joia e... Cavaleiro. Porque é bom. Você não vai treinar muito o Shadow no jogo. Então, tá beleza. Deixa eu comprar alguns itens que faz muito tempo que eu não estoco em itens. Nossa. Tá mal os meninos. Não, gente. Deixa eu comprar. Deixa eu comprar as poções... Não, éter não. Pássia não. Una na fuga. Usa fuga. Que legal. Água Benta, coelho zumbi. Grande Fenix revive. Isso aqui é bom, comprar um pouco. Entenda? Hum, tá. Duas tendas, beleza. Ouvir, eu tenho que te dizer. Bah, deixa. Tá bom. Só sobrou uma casa que ainda não fomos. Essa daqui. Ele tem um sprite diferente. Vocês sabem o que significa. O que é que é isso? Se isso não significar algo, isso significava. Um guerreiro ancião de coração puro e entendedor de férias. Magos. Como assim? Não, não. Vai apagar isso aí, velho. Estrago o nome dele. Sim, é estrago. Magos. Como assim magos, velho? O que traduziu? Estava chapado? Espres. Não, a palavra não me diz nada. Nunca ouviu antes? Ah, nunca ouvi. Realmente. Nunca ouvi. Estranho. Velhote. Ei, ei. Mas que raios? O que é que estás a fazer? Nos seus quadros ela capta tudo. Florestas, água, luz. Essência da vida em si. Realmente. Tá certo esse nome. Vô, quem são essas pessoas? Amigos teus? Também sabem usar magia? Que cão lindo. Não ele toque ou ele morde-te. Vai para o teu quarto. Não vou. Que velhote mais chato. Vai, se faz favor. Oh, está bem. Oh, acho que ela gosta do seu cão. Que cão lindo. Shadow deve estar com uma caja. Ah, sinto muito. Desculpe lá. Não faz mal. O cão é que não costuma gostar de pessoas. Desculpem, não. Ela ainda é nova e rebelde. Hum, está apenas uma cidadezita normal no meio. Não sabemos nada desses espros. Estou a ver. Algo errado aqui. Vamos dar uma vista de olhos pelas redondezas. Obrigado por tudo. Sinto muito de não ter podido ajudar mais. Perceptor, anda! Oh, adeus! Tá, mas se eu não me engano, eu tinha que dormir mesmo na estalagem. Eu vou salvar o jogo. Eu já resolvo essa parada. Eu tenho espada. Tenho. Isso vai ser bem legal. Espada do Geus. Eu só tenho uma espada do Geus. Não use a chamuscadura. Não use a Fireblade. Você não vai precisar dela agora. Ela não vale ser útil agora. Como ela geralmente não é útil. É um jogo por noite. Que mudança de opinião foi essa? Já falasse com o Velho Estrago? O dono da estalagem é muito amigo dele. O Velho Estrago parece que está nas últimas, mas quando ele era novo, era um grande guerreiro. O Velho Estrago parece que está meio que me engano. Uau! As pessoas mudaram um pouquinho, sabe? Que estranho. O que será que acontece? Na verdade, a Realme não é Neto. Será? É filha de uma amiga dele que morreu há muito tempo. Hum! Fofocas! Eu preciso Saber das últimas Claro que não Bem-vindos, bem-vindos Magia, o que é isso, tá? Mas alguma coisa mudou Na cidade, se vocês sabem, se alguma coisa mudou Na cidade, quem tá acostumado com RPG Sabe que merda vai acontecer Bom, parvo A musiquinha, inclusive, mudou É horrível, a Helmy O que lhe aconteceu? Ela estava na casa de um amigo e começou um fogo Se ela morreu, eu não sei o que fazer Por favor, ajudem-me Shadow Interceptor O que é que estás? Uh, incêndio Você até ouve o estalido A minha casa linda Fogo Fogo Sensacional, pessoal Helmy está lá dentro Helmy O que é que vocês estão a fazer? Gelo É bem isso que ele usa É uma ou outra Usar magia é proibido Magia? Quero lá saber A minha neta está lá dentro Gelo Ancião Muito bem Não temos escolha Afastem-se É só um, cara É toda a cidade Gelo 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 Não resulta O fogo é muito forte Havia muitos bações da chama Dentro da casa Eu vou buscá-la lá dentro Espere Eu vou consigo Também É melhor não ir Velhote Ignorante Posso ser velho Mas não sou fraco Cala a boca e vamos Depressa Evitem as chamas Falar é fácil Depressa Temos de achar a Helmy Tá, estrago Estão de mexo É bom eu ter comprado Bastãozinho Legal assim Informações favoráveis E Pronto Beleza Ter comprado Bastões de gelo Mas não comprei Então já venho Balão Nossa, já venho 738 XP 2 AP A Tina ganhou 1 Zuna Em 800 Gil Assim, o estrago Ele não sabe magia mesmo Ele sabe magia azul É um mago azul Tem muita diferença nisso Tá, pessoal Sim, tem diferença Já venho 766 XP 1 AP 900 Gil Balão Já venho Então, vocês resolveram Aprender fogo Quer dizer Gelo, aliás Resolveram Ótimo Se não resolveram Vocês vão ter Uma certa dificuldade Olha 269 XP 1 AP 900 Gil Uma coisa que eu lembrei Agora O nome do pai da Tina No original Não era Madin Era Maduin Tinha um U Também Maduin Não é só Madin Tá, já aprendeu O que eu precisava É, um Rubi Sai não Não Shiva É, gelo 2 seria bom se ele aprendesse Mas eu não vou conseguir 20 pontos de AP Tão já Aqui É aqui Nossa, mais fogo Fodeu Já venho 292 XP 1 AP 1.2 Tá, não é por aqui Esquece Ou em tapado Se o cargo subiu de nível Naaah Já venho 269 XP 1 AP 900 Gil Posso ir agora? Valeu Tá, é que eu sempre quero ir pela porta errada Assim Bastão da Chama Você não vai querer usar isso Droga Já venho 268 XP 2 AP Logo subiu de nível 1800 Gil Beleza E aqui Temos um bastão gelado Isso Pro estrago é bom Bastão gelado Não bastão da chama Senão você vai ter problemas Porque você vai começar a curar o inimigo Ao invés de matá-lo E a próxima parte é a batalha de chefe Então Falou pessoal Até o próximo episódio Que é daqui a pouco